Olha só, conflade, essa questão das palavras é muito clara também. Eu nunca tive essa percepção das palavras, a não ser depois que entrei nesse processo de busca de compreensão de mim mesmo. E isso é muito natural. Veja que aqueles que detêm o processo cultural, eles criam bloqueios para que você não compreenda a palavra. E veja como essa coisa da palavra é tão importante, que até nos sistemas de crença organizada, algumas culturas vão falar, nós vamos lá no templo buscar a palavra. A compreensão da palavra é algo fundamental. Quem conhece a palavra pode se libertar do processo condicionante que só ocorre por meio da palavra, que faz o conceito, que forma o julgamento. Então a compreensão da palavra é muito importante. E os que detêm a cultura, eu não sei como que é nos outros países, mas aqui no Brasil, era muito corrente você chamar o dicionário, que é onde você pode ter uma compreensão melhor da palavra, chamava de pai dos burros. Então é óbvio que qualquer um ficava com vergonha de ter embaixo do braço um dicionário, porque significava que você é burro de querer ter um dicionário e compreender as palavras. Então olhar para as palavras com mais profundidade e ir além do condicionamento que nós temos na palavra, nos liberta inclusive da palavra. Uma das coisas que vai ocorrendo também nesse processo é você ir se desidentificando das sensações, não ir levando a sério a sensação. Porque pega a própria palavra sensação, é uma ação sem, não tem a real ação, é uma sem ação. Então ela não é realidade, é só um fenômeno passante. Não há por que se apegar, não há por que criar um problema em cima da sensação. A sensação é só algo passante. Se você não segura, ela passa muito mais rapidamente. Então isso é outra coisa que a gente vai percebendo e vai só observando as sensações. E elas vão indo, e nós vamos ficando sem aquela ação neurótica. Outra ação, que é a integração do ser que somos, vai se instalando nesse olhar não reativo. Outra coisa que é importante ficar muito claro nesse processo é que a nossa observação tem que ser passiva. E esse passivo significa não jogar nenhum julgamento em cima do movimento da mente. Dizer que é louco, que é caótico, que é bobo. Não, porque isso é violência. É violência contra si mesmo, porque essa mente está ocorrendo em nós. Então o olhar passivo é só olhar. Sem verbalizar. Ou perceber, que inicialmente é difícil você não verbalizar, mas perceber esse impulso emotivo, reativo, que é a verbalização. Que é querer dizer, olha, a mente é isso, a mente é aquilo. Sabe? Jogar um peso. Que é violência. Que é uma forma de arrogância. E que ao fazermos isso, nós não percebemos que é a própria mente que está fazendo esse movimento e retroalimentando o que ela é, que é violência, que é arrogância. Então, observar passiva é justamente esse olhar livre da palavra, livre do rótulo, livre do conceito, livre dessa verbalização, que é uma busca, é uma fuga por consolação. Só que não consola, não traz um sol. Não tem consolação, não tem ação de um sol aí. Só tem a capacidade de cristalizar cada vez mais esse processo que é violência. Que é separação. Vê que a mente cria tanta separação que ao observar a si mesma, ela já rotula para separar. É a jogada dela, onde ela acaba alimentando esse processo de separatividade. Então, disso, se nós somos sérios na percepção disso, inevitavelmente surge essa pergunta. Se é possível um estado de observação do nosso mecanismo de pensar, sentir e reagir, sem a afetação da verbalização, dessa verbalização, que é uma forma de violência, que é uma forma de vitimismo, que é uma forma de escapismo, da possibilidade de uma compreensão plena desse processo, sem a qual não tem como a gente saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. Uma liberdade que não é relativa às coisas, mas sim referente ao próprio mecanismo obsessivo compulsivo do pensar. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.